Mais um Tokudok no ar pra você que gosta de Super Sentai. Muita gente manda mensagem perguntando, Danilo, qual que é o visual mais bonito que você acha do Super Sentai? Qual roupa, qual armadura, qual, enfim, qual é o mais bonito? Nesse vídeo eu vou falar isso pra vocês. Eu vou fazer aqui o meu top 10 particular de quais roupas mais bonitas do Super Sentai, claro, depois de transformados, né, as roupas de verdade de luta. E eu vou deixar uma porta aberta aqui, porque eu vou falar do meu gosto pessoal dos 10 mais. E você depois, quando acabar esse vídeo, comenta aí qual os 10 que você acha mais bonito. Vamos ver se o nosso gosto bate e vamos ver, eu faço um vídeo replicando esse. Ou seja, esse como o meu gosto pessoal e o próximo vai ser a média do top 10 de vocês. Claro que sendo o meu gosto pessoal, é o meu gosto pessoal, tá bom? Você vai decidir o seu, eu decido o meu. E eu também não posso mudar de opinião em algum momento, porque eu sempre mudei de opinião quanto a isso. Eu tenho os meus preferidos, mas essa lista pode mudar a qualquer momento, independente de se chegar em alguma série nova, né, não sei. Então vai, eu vou começar do 10, pum, tá? No revés. Número 10 pra mim, Tokyuger. Eu acho sim o visual do Tokyuger bem legal, porque eu gosto do visual simples, eu gosto do visual simples. Daí eu vejo aquele visor com o trilho, e aí eles conseguem trocar de roupa, eles conseguem trocar as cores entre eles. Eu gosto do visual simples, limpo. Então Tokyuger, sim, vai entrar em décimo lugar na minha lista. E em nono lugar, Jetman. É, todo mundo gosta de Jetman, eu também gosto. O visual do Jetman eu acho bem legal, por esse lance aí de tentar chegar perto de pássaros, né, os capacetes são diferenciados, as roupas são, eu acho que chega bem na ideia do que deveria ser, e meio que aí meio imponente, né, eu gosto muito de Jetman, em nono lugar pra ele. Daí em oitavo lugar, Gogo 5, que é a série de 99. Como eu falei, eu gosto muito de coisas simples, de visuais simples. E esse é muito simples. E ainda vou dar um bônus aqui, porque a transformação de Lightspeed Rescue ainda é mais bonita do que a original de Gogo 5. O lance que eles jogam as capas é muito legal, mas com capacetes que são abertos, né, sensacional. Sétimo lugar, ainda na ideia de coisa simples, Kakuranger. Por quê? Porque você pensa em ninja, por mais que tenha essas cores espalhafatosas, pô, ainda você percebe que tem cara de ninjas aí, né? Kakuranger, facinho no sétimo lugar. Em sexto lugar, contra a arena um monte de gente, Go-Onger. Eu falando de visual simples, agora entra com Go-Onger, que não é tão simples, né? Mas eu acho muito legal o Go-Onger, porque particularmente eu gosto muito da série, e por causa do lance que tem as referências de automóveis também, não só dos animais, né? Todo o contexto de Go-Onger eu acho interessante. Então, tá aí na minha colocação o Go-Onger como visual bonito. Em quinto lugar, Go-Busters. E como não entrar Go-Busters em alguma lista de Super Sentai bons, né? Essa roupa é diferenciadíssima, por isso que eu gosto dela. Ela meio que parece de couro, meio que parece um negócio de esportista, é sensacional. Eu acho muito bom Go-Busters para o quinto lugar. Em quarto lugar, a Bar Ranger. Não só porque tem esse visual muito fera, de fera de ilegal e de fera de feras mesmo, de bestas, e também quando eles dão plus, né? Na hora é muito legal. Quando aumenta a armadura é sensacional. A Bar Ranger é uma série muito boa e tem o visual que eu acho demais. mais. Em terceiro lugar, Dio Ranger. Dio Ranger eu acho muito legal também. Ela tem o seu lado simples e ela tem o seu lado especial e específico por conta dos capacetes também. As filas de cada capacete imitar o seu Dino também eu acho muito boa a ideia. Então, por ser simples, é na hora que entra também o escudo do verde também. Enfim, terceiro lugar pra mim, Dio Ranger, fácil. Em segundo, vou falar os três dinossauros na sequência, parece brincadeira, mas não. Kyo Ryuger, segundo lugar da minha lista de roupas mais bonitas de Super Sentai. Por quê? Porque eu acho esse capacete aberto muito legal. Esses dentes, essa impressão de dentes ao redor do visor é muito legal. E a ideia do escudo fazendo o peitoral, cara, o visual inteiro dele é muito colorido, é muito vibrante, é muito forte, cara. Kyo Ryuger tem um visual que eu amo. E em primeiro lugar, de todos, eu nunca neguei isso pra ninguém, Dio Ranger tem o visual mais bonito de toda a franquia Super Sentai, pra mim, sem sombra de dúvida. Eu falei um monte sobre visuais simples, até o pescoço é bem simples, a parte de cima ainda tem os seus muitos detalhes, porque, claro, por causa da referência de cada poder, e aí por isso Dio Ranger pra mim fica em primeiríssimo lugar de toda a franquia Super Sentai. E por um pouquinho, um pouquinho assim, Shin Kanger não entrou na minha lista. Por que que não entrou na minha lista? Eu ainda não consegui acostumar com os capacetes todos. E já que eu não falei nenhum que passou no Brasil, vou falar entre os que passaram no Brasil, o Flashman. O Flashman, pra mim, tem o visual mais bonito de todos, dos quatro que passaram no Brasil, né, entre Maskman, Changeman e Gogol 5, eu voto Flashman. Fechado? Esses são os meus 10, mais um bônus aí, porque eu não falei nenhum do Brasil. portas abertas, hein? Comenta aqui embaixo qual o seu top 10 de roupas de Super Sentai, hein? Pois a gente pensa em outros de outras franquias. Lembrando que essa foi a minha opinião, vou esperar, vou deixar um tempo pessoal comentar. Em breve eu vou fazer o vídeo com os comentários de vocês. Caso esse vídeo já tenha saído, ele vai estar aqui do lado pra você seguir assistindo o Tokudok. Larga o seu like aí, se você gostou da ideia, pra gente fazer sobre outras franquias ou sem franquias. E não se esquece de se inscrever no canal. A gente se fala no próximo Tokudok, hein? Abraço, valeu!